Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E para quem já me conhece, para quem gosta de mim, para quem gosta do meu conteúdo, para quem está sempre acompanhando os meus vídeos Eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas, porque vocês sempre falam que eu não devo dar atenção para hater Vocês sempre falam que esse tipo de vídeo me explicando é totalmente desnecessário E eu concordo com vocês, se eu vou gastar meu tempo por conta de comentários Nada mais justo eu gastar esse tempo com comentários positivos, respondendo e dando uma atenção para quem realmente gosta de mim E eu acho que é até ingratidão eu gastar meu tempo em comentário de hater Comentários de pessoas que, sei lá, nem devem gostar de mim Porém, eu me sinto na obrigação de estar gravando esse vídeo aqui Porque eu vou ser sincero rapaziada, eu tenho muito medo Num comentário de um hater no meu vídeo, uma pessoa que gosta de uma pessoa, que gosta dos meus vídeos Lê aquele comentário, vê algum sentido, acaba acreditando e, sei lá, me descredibilizando de alguma maneira Eu realmente fico com medo disso Ah cachorro, mas quem não deve não teme Rapaziada, não tem nada a ver com isso Porém, alguns comentários, algumas informações vistas por cima Se a pessoa não busca se aprofundar naquilo, mesmo que esteja na cara Bem, nesse caso, uma mentira pode se tornar uma verdade Eu vou dar um exemplo pra vocês que tem tudo a ver e é um dos motivos eu estar gravando esse vídeo Mas eu vou citar outras coisas que vem acontecendo aí nos últimos meses Que vem me gerando ataque de parte da comunidade Enfim, eu quero me defender, tá ligado? Eu quero me defender pra, de uma vez por todas, tentar acabar com isso, tá ligado? Tem muitas pessoas que estão só esperando eu dar uma brecha pra fazer uma crítica Pra tentarem lacrar de alguma maneira, me cancelar Minha opinião, né? A cultura do cancelamento é a cultura mais merda que existe no Brasil Não só no Brasil, no mundo Principalmente quando tentam fazer isso por algo que não é verdade, por uma mentira Só lembrando que até o dia 5 ainda dá pra participar do sorteio do mês passado Eu aconselho que você utilize o cupom desse mês, que é o cupom LOR, de Dragon Lore Dá 40% de bônus, você pode participar do sorteio do mês passado até o dia 5 E já garante participar do sorteio desse mês, que vai ser muito insano também Várias skins fodas Vamos lá, pra vocês entenderem, né, o que eu tô falando Ontem, a partir do momento que vocês estão assistindo esse vídeo Hoje, né, agora quando eu estou gravando Eu postei esse vídeo aqui, ó Falem, ainda existe uma WP Dragon Lore assinada pelo Verdadeiro E não está banida O vídeo tá sensacional, o feedback tá sensacional E resumindo, pra quem não assistiu ainda Sem dar spoilers também Eu basicamente falo que eu descobri uma nova WP Dragon Lore Assinada pelo Falem, que não está banida Afinal, eu fiz uma série de conteúdos, né, 5 meses atrás Sobre essas WPs assinadas pelo Verdadeiro E eu disse que lá todas estavam bonitas Eu descobri que tem uma que não está Mas, né, tem um vilão aí nessa história Enfim, fui ler os comentários do vídeo Aqui, ó, mais recentes Aí, vamos lá Esse cachorro só copia vídeos do Luguin Fonte Luguin Foda que o Luguin já fez esse vídeo uns dias atrás Viu o vídeo do Luguin e só roubou o conteúdo Achei meio merda Aí, cachorro, você fica falando Eu descobri Como se realmente tivesse sido você Luguin fez vídeo primeiro Você rouba a ideia E ainda chama de sua? Na verdade, você descobriu Por isso, viu esse... Vou escrever isso aqui Ah, Dragon Lore, souvenir top 1 by Luguin Eu respondi E ele deu outra resposta Já já eu mostro pra vocês Mais uma vez, ó Nossa, Luguin postou esse vídeo ontem Como que a pessoa não fica com vergonha disso? Ficou feio demais, hein, mano Copiou na alta Vídeo idêntico, cara Que desespero é esse? Copiando o outro youtuber Na cara dura Vídeo copiado do Luguin que postou o mesmo conteúdo ontem Ou foi coincidência? Esse pelo menos colocou a dúvida no final, né? Enfim, eu vi esses comentários E aí eu abri o canal do Luguin Porque eu realmente não vi o vídeo do Luguin Aí você deve estar falando Cachorro, tá enganando nós Óbvio que você viu E agora você quer meter esse migué Eu não vi Eu não vi o vídeo do Luguin Tá aqui, ó Eu vi o último vídeo do Luguin E eu comecei a ver esse daqui Pra ver se realmente foi o mesmo vídeo Então vamos lá Respondendo agora Todos os comentários desse tipo E respondendo você que tá vendo esse vídeo E acha que eu copiei o vídeo do Luguin O Luguin postou o seu vídeo no dia 30 de abril de 2022 30 de abril de 2022 Então ele postou o vídeo na sexta Sexta-feira, ó 30 de abril No meu vídeo Olha que engraçado Olha como a rapaziada que faz tipo de comentário É imbecil É burra Porque no meu vídeo Eu conto que eu descobri essa Dragon Lore Porque eu vi um tweet de um cara Eu mostrei o tweet do mano E eu mostrei as minhas conversas privadas com esse cara Onde eu peço pra ele me contar mais detalhes Sobre tudo isso Afinal eu queria fazer um vídeo sobre E no próprio vídeo tá aqui, ó Quinta-feira Quinta-feira eu mandei mensagem pra ele Quinta-feira dia 29 E pra quem tá duvidando Eu vou mostrar agora, ó Tô aqui no meu Twitter ArrobaCachorro1337 Mensagens Ó CryptoJack É o cara que eu conversei Galera Eu mandei a mensagem pra ele quinta-feira Meio-dia Eu mandei a mensagem pra ele quinta-feira Meio-dia E eu deixei bem claro ali, ó Você pode me contar a história Eu sou youtuber E gostaria de fazer um vídeo sobre isso E concluímos tudo Na quinta Na sexta de madrugada Uma e meia da manhã Né Ele mandou ali as últimas mensagens Sendo que o Luguin foi postar esse vídeo na sexta Mano Horas e horas depois A gente vem aqui, ó Nas minhas curtidas No Twitter Vou abaixando aqui Não vai ter... Puta isso Aqui, ó Eu curti o tweet no dia 28 O tweet foi postar dia 28 Talvez eu tenha... Não, eu não curti dia 28 Eu acho que eu curti o tweet No dia 29 mesmo Na quinta-feira Porque eu lembro que eu já mandei a mensagem logo de cara Então assim Rapaziada Tá no vídeo Quem comenta esse tipo de merda É tão burro É tão imbecil Tão preocupado Em me desmerecer de alguma maneira Que ignora Ignora esses fatos Então é só fazer a comparação, rapaziada Se eu não tivesse mostrado as conversas no vídeo com as datas Aí tudo bem Aí vocês poderiam falar Cachorro, mas a gente não tem como saber A gente não tem acesso ao seu Twitter Pra ver quando você mandou as mensagens e tudo mais Só que eu deixei no vídeo Tá lá O dia que eu mandei a mensagem Fora que, rapaziada Eu vou repetir isso Já repeti outras vezes Eu vou repetir isso daqui Mais uma vez Pra deixar bem claro pra todo mundo Incluindo alguns YouTubers Que enchem meu saco toda semana Eu posto vídeos Todos os dias de CSGO Quase todos os dias eu posto dois vídeos Raramente eu posto um Às vezes eu posto três vídeos Às vezes eu posto um shorts de madrugada Por conta disso Eu tenho todo um cronograma Eu sei já o que eu vou postar amanhã Depois de amanhã Se acontece algo Sei lá Surpreendente Como aconteceu aqui De aparecer o ex-dono de uma Dragon Ball E ele revela tudo isso É bem provável Que eu não vá mexer ali no meu calendário Só pra postar esse vídeo antes E não é porque Um outro YouTuber postou antes Que eu não vou postar Eu quero o que se for desse YouTuber Eu gravo do meu jeito Eu apresento os vídeos do meu jeito A minha edição É totalmente diferente De qualquer outro canal do CS E outra Eu não sou um YouTuber só de skins Realmente Eu cresci com skins Tinha uma época Em 2018, 2019 Que eu postava vídeo todos os dias E só vídeos sobre skins Porém desde 2020 Desde quando a pandemia estourou Eu percebi que Caso eu quisesse trazer um conteúdo Mais frequente de CSGO Dois vídeos por dia Eu teria que pegar todos os nichos Então eu faço vídeo de skins Eu faço vídeo de gameplay Eu faço sim Compilado de clips Com apresentação Muito mais bem editada Eu só não pego os clips Junto E posto E quando eu comecei a fazer Esse tipo de conteúdo Teve canal de clip Que chegou pra mim E falou que tipo Eu já tinha o meu conteúdo Sobre skins Que eu não precisava Criar esse tipo de conteúdo Cara Pelo amor de Deus Você pega clips Primeiro que não é nem conteúdo Nosso São clips de lives Ou de transmissões Que pertencem a outras pessoas Aí os caras só juntam tudo E fazem um compilado Ou seja Eu não posso apresentar Esses clips da minha maneira De uma maneira Que na minha opinião É muito mais profissional Eu tive essa ideia A partir do Fred mais 10 Que é uma série Acho que nem tem mais Mas antigamente fazia muito sucesso Lá no canal dos impedidos Onde o Fred fazia isso Ao invés de só colocar 10 jogadas Tudo compilado na edição Ele fazia uma apresentação De cada jogada Fazia uma resenha ali Mano Eu trouxe sucesso E teve canal de clip Que falou que eu não Deveria entrar nesse mundo E a real É que cada um grava Aquele tipo de vídeo Que quer Eu não copiei O vídeo do Luguin E se um dia Eu vi um vídeo Do Luguin Do Felipeira Do Polex De qualquer outro youtuber Se eu achar Que consigo fazer Um pouco melhor Do meu estilo Eu vou fazer E f*** Numa época Começaram a me criticar Inclusive foi o próprio Luguin Que fez essa crítica Ele fez lá um tweet Depois a discussão privada Ele viu que estava errado E excluiu Quis dar uma lacrada E depois Deu um passo pra trás Pelo menos Fez certo Me acusou De ter copiado Um vídeo do Sparkles Era um bug Que tinha na Dust2 Você não lembra De 2020 O bagulho Eu sei que você bugava lá Entrava meio que Na parede No chão E conseguia Algumas informações privilegiadas E eu fiz um vídeo sobre Postei Algumas horas depois Um dia depois Que o Sparkles Postou o mesmo vídeo Exatamente o mesmo vídeo Porém Esse bug Não foi descoberto Pelo Sparkles Esse bug Foi descoberto Pelo Exploit Mafia Eram uns russos Malucos lá Que descobriam Um monte de exploits No CSGO E o Sparkles Deu os créditos Para o Exploit Mafia No meu vídeo Eu não dei os créditos Para o Sparkles Eu dei os créditos Para quem Eu utilizei algumas imagens E dei os créditos No vídeo Eu dei os créditos Para quem descobriu o bug E postou o primeiro vídeo Exploit Mafia Basicamente Ele mexe com a textura Do jogo O canal Exploit Mafia Criou 4 servidores Um para cada mapa E vieram lacrar no Twitter Falando que eu tinha Copiado Sparkles Sendo que Assim Nem tiveram o trabalho De assistir os vídeos Não viram que eu Realmente dei os créditos Para quem realmente Merece os créditos Então O pessoal Fica muito preocupado Em querer me derrubar Em querer falar Não, isso Todo mundo que lacra Todo mundo que gosta De lacrar na internet Fica muito preocupado Em criticar os outros E acaba caindo em contradição E outra Minha teoria Quem fica muito preocupado Em criticar os outros E não falar mal dos outros É porque tem teto de vidro Aí fala mal De quem é público Porque é fácil Porque seus erros Estão maquiados Tem mais Memeiros do cenário Precisa de like É muito fácil Essas páginas de meme Tudo que eu posto Eles postam lá Porque dá like Aí os meus haters Aparecem Mas isso aqui é bizarro No dia 25 de fevereiro Eu postei um vídeo Falando como A guerra entre Rússia e Ucrânia Afeta o CSGO Eu recebi uns comentários Do pessoal falando Ah cachorro Ucrânia Tá ligado Os caras dão lá se ferrã E você é preocupado com o CS Não Esse vídeo aqui Resumindo pra vocês Eu só tirei todas as dúvidas Eu levantei todas as hipóteses Algumas até meio que óbvias E eu respondi Eu que respondi Eu que respondi Eu que bolei a resposta Não Eu pesquisei Eu trouxe essas respostas De jornalistas Porque eles apuram as coisas Então esse vídeo Foi 0% Teoria da conspiração E 100% Informação Sendo repassada Aí o cara tweetou aqui Esse cara tirou o picazeda Pra postar isso Não tem como Ele fez o tweet Literalmente 3 minutos Depois eu postar o vídeo Um vídeo que tem quase 20 minutos Ou seja Ele nem assistiu o vídeo Já veio aqui Lacrar rapidão Eu respondi O vídeo não tem nenhuma desinformação O título não é uma afirmação É um questionamento Respondido em vídeo Deixando O que para alguns Pode não ser tão claro Além do que As informações foram apuradas Por jornalistas Eu apenas repliquei Enfim Tô leve E o cara respondeu Como sempre Você copia informação tirada da bunda E replica Não sei qual a surpresa nisso Sendo que eu acabei de dizer Ali em cima Assim Esse cara é um idiota Não é à toa que não consegue usar uma foto dele mesmo E eu respondi Calma né As informações foram tiradas da Globo e CNN Você realmente acha que eles são bunda? Não É que você provavelmente nem assistiu o vídeo Antes de sair falando besteira por aí Ele respondeu Irmão No dia que eu assistir um vídeo teu Eu apago minha conta do Google Só para tirar a visualização Ou seja Tudo bem Ótimo Não assista meu vídeo Para mim não muda nada Porém Mesmo ele não assistindo o meu vídeo Ele tá doidinho Para sair opinando por aí Para falar besteira E um monte de comentário aqui Gente burra Ou outra aqui E ele ainda acha que fez certo Em postar o vídeo Com pura desinformação Aquele vídeo não tem nenhuma desinformação Nenhuma desinformação Nenhuma 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 Aí eu comecei a responder alguns tweets Esse é um erro meu Eu não consigo me calar Eu não consigo só abrir lá o Twitter do hater e bloquear não Eu respondo né E aí muitos me atacaram e falaram E o Simpo que foi servir na guerra? Cadê? Tô esperando até agora Sendo que no vídeo No título tá ali ó Simpo irá servir o exército ucraniano? Ponto de interrogação Dúvida Não afirmação Burro É uma dúvida E sabe o que eu disse no vídeo? Que não Ele não teria que servir Afinal ele não mora mais na Ucrânia Mas será que pessoas como o Simpo ou o Bit Ucranianos que não estão no país do momento Devem retornar ao país Para servir ao exército? Até agora Natus Vincere não se posicionou quanto a isso Mas é bem provável que não Afinal não é apenas o Simpo ou o Bit E o Blade Que são ucranianos No mundo Fora da Ucrânia E na época eu coloquei esse título Porque saíram várias notícias Onde o presidente da Ucrânia O Zelensky Ele havia dito Que todos os homens de 18 Acho que a 65 anos de idade Não poderiam mais sair do território ucraniano E teriam que servir O presidente na época disse isso E aí no vídeo eu falo Não, o Simpo não vai ter que servir O Simpo tá de boa lá Treinando Vai jogar um meijo em breve Ele não vai servir Eu disse isso em vídeo Eu mostrei a notícia do Zelensky Para explicar para quem estiver assistindo o vídeo Do porquê Talvez algumas pessoas terem essa dúvida Afinal o Simpo é ucraniano No título eu não afirmei nada Eu coloquei um ponto de interrogação Ah, mas é, mano Putz Em busca do hater inteligente, cara Eu vou fazer essa série Acho que não tem De verdade O outro aqui Marcando o amigo Que provavelmente gosta de mim Juro, eu queria que cada um Que tivesse aqui Me respondesse agora Tá ligado? Eu tô arrependido De não ter seguido o conselho aqui do Isso que é foda Douglas Japão A pau com o potalho não Realmente tô dando Outro Aqui, ó Que tweetou Apenas Artigo 337 Aí é um vídeo do Bernie Sobre o QNS Do lado 1 Também meu do QNS E aí, tipo O Bernie tinha passado o vídeo Duas semanas antes que eu Que eu postei esse daqui Mas Esquece Eu fiz um vídeo Em 2020 Tá ligado? Falando do áudio do QNS Só não tá no título Mas enfim Mesma coisa Inclusive recentemente Eu tive uma conversa assim De horas Horas não sei Enfim Acho que foram horas Numa madrugada Conversando com o Bernie A gente tirou tudo Tudo, tudo a limpo Tá ligado? Então não há mais nenhuma treta Na real A minha treta Não vou falar que eu não tenho treta Com nenhum youtuber Tá ligado? Mas recentemente Eu tô focado na minha Tá ligado? Eu só vou dar atenção Pra quem realmente tá comigo E tipo Agreguem algo Tá ligado? Quem me ajuda Eu posso ajudar A Felipeira Poléx Essa rapaziada Flatplace Mas o Bernie é um cara Que eu não tenho treta Nenhuma Tá ligado? A gente tá 100% resolvido A gente tocou uma puta De uma ideia foda Tô mentindo não, rapaziada A gente tocou uma puta De uma ideia da hora Tem youtuber Que eu tenho ali Uma treta Sim Mas de verdade Mano Deixa eles fazerem o dele Tá ligado? Eu vou continuar aqui Fazendo o meu Nunca que vocês irão me ver aqui Postando um vídeo Pra atacar alguém Pra diminuir alguém Mesmo que talvez a pessoa Realmente tenha feito Algo de errado Tá ligado? Não Se a pessoa tem o trampo dela Com certeza O trampo dela é muito importante Pra outras pessoas Funcionários Família Enfim Então eu nunca vou atacar ninguém A não ser que a pessoa Me ataque antes Aí eu vou me defender É totalmente diferente Mas enfim Só pra desabafo Esse vídeo aqui É um total desabafo Rapaziada E mano Só mais uma última mensagem Aqui desse vídeo Não existe ninguém Que me conhece Que já trocou uma ideia comigo E que vai sair Falando mal de mim por aí Todo mundo que fala É porque nunca Nem veio me chamar Pra conversar E quando eu Busquei chamar a pessoa Pra conversar Pra trocar uma ideia A pessoa ignorou Fugiu Não quis Eu tô falando que eu sou perfeito Eu não tô falando que eu sou perfeito O que eu tô falando É que aqui na internet Eu não puxo o tapete de ninguém Eu tô focado no meu Não prejudico E nunca vou prejudicar ninguém Pelo contrário Só vocês verem ao meu redor Os youtubers Que são meus parceiros O quanto eu ajudei essas pessoas A cultura do cancelamento É uma bosta Não façam parte dela E não tomem como verdade Tudo que vocês veem por aí É isso Pra finalizar Uma exposição do polex Isso daqui Não pode ser aceito Mesmo É isso daqui É isso daqui